Tô aqui com mais um vídeo de Minecraft Pera aí, vou dormir aqui E galera, eu construí uma casa E olha que tem dentro do baú, sabe o que é isso? Casa disso Cês viram na janela Por que tem um porco de gatinho? Eu não tô nem aí Mas galera, eu tenho Coelhos Oh Não, eles não são não E as minhas crônicas do mal Que relatam as saudades do Dark Maiden Estas aqui são as crônicas do mal E isso aí é o scrapbook da sua palha Oh, olha Tô muito bem Galera, a minha casa parece Mas no próximo vídeo eu acho que Vou fazer uma É isso aqui galera, tá os coelhos Então eu tinha que botar isso daqui Ai mano Eu tinha botado o bebê aqui Eu vou Aqui é a caminha deles Aqui ó Esse é o coelho que era um bebê E é o coelhito que deve ter comido todas as cenouras que tava aqui Eu tinha botado ali Eu tinha botado ali Prontas pro lanche Na verdade fizemos sozinhos Então desliga a televisão Você não tá vendo Ah Peraí Eu tô fazendo um vídeo E O bebê Virou adulto Que não é pra viver mano Tá Mas eu quero saber porque tem um porco gigante Por que tem um ovelho em cima da árvore? Já faltava até aquela pedra daquele negócio lá que ficou em cima da árvore Não me esqueci Tá mas porque tem um porco gigante aqui De perto da minha casa Vai ter link na descrição E eu botei uma bigorna aqui pra botar os campos dele Deixa eu ficar atrás Tô quebrando Tô quebrando na mão Tá quebrando Quebra Tá quebrando Mano Imagina se isso fosse na Tentando quebrar uma bigorna Véi Que que iria Isso aí a bigorna ainda é mal feita É muito mal feita É muito quebrada Pera Tem uma escada ali galera Tô ouvindo barulho de porco Aqui é o país da Ah Pera Por que tem porcos dentro do porco De um porco Por que tem porcos dentro de porco? Isso não faz nenhum sentido Eles vão cair lá E tem um baú ali Ah tem muito porco aqui Tá porque tem muita carne de porco Opa Hum Hum Isso daqui pode me ajudar Galera Vamos matar esse porco gigante Eu tô com medo de matar esses porcos Mas eu acho que vai chover muita Carne E pode chover E pode chover Bacon 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 Tom Vamos lá Vamos gastar todas essas TNTs Mentira Saiu daí porquinhos Porquinhos Saiu daí Gente Eu não quero matar os bebês Ai mano Tô com dor Eu vou morrer Será que funcionou? Funcionou? Ai Sobrei meu porco de galera Pode morrer Não é pra eu morrer Não é pra eu morrer Tá legal No próximo vídeo de Minecraft Eu faço uma casa melhor Pra... Sei que é com a minha gigante Mas galera Pelo menos Sobreviveu porcos E galera Pra quem não sabe Esse lugar aqui é O país das ovelhas Por isso que tem Muita ovelha Tem uma ovelha assim Tem até ovelhas ali Não tem Não tinha nenhum porco E tem essa Ovelha em baixo Eu acho que eu falei abelha Tem essa Ovelha em baixo Em cima da árvore Que eu vou ajudar ela Ah é Gato Tem que... Ajudar ela galera Vamos ajudar a ovelha Será que a ovelha tem medo de altura? Eu tô te ajudando ovelha Não fique com medo Você não vai Eu não... Eu não quero matar a ovelha Fala agora É... Eu não quero matar a ovelha Ah... Como é que eu vou? Quero machucar ela Quebra, 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 quebra Quebra Legal Então... Isso Ajudamos uma ovelha E galera Pelo menos agora Tem uma carne de porco aqui Ela parece... Ela parece chover carne Porque tinha um baú cheio de carne Opa Quebra Legal Leara Ali Sobrevive... Mano Eu atento os porcos Mas para não sobreviver os porquinhos Eu fiquei com muita dó Tem até umas abóboras aqui Na próxima casa eu acho que não vou ter bichinho de estimação não Vou até botar essa abóbora aqui Já sei como isso Nossa, não dá pra ver nada Ei ovelha Eu não quero matar as ovelhas galera Porque não pode matar Não pode se matar ovelhas nesse lugar E bom galera, fui